Fãs dedicados. A série mantém uma base de fãs dedicada, que continua a celebrar Lasitona através de fanartes, encontros de fãs e homenagens online e legado de inovação. Lasitona é lembrado por sua abordagem inovadora na combinação de entretenimento com educação e saúde, deixando um legado duradouro na programação infantil documentário. Um documentário sobre a criação e o impacto de Lasitona foi produzido, destacando o trabalho de Magnus Sheving e sua equipe Conexão com a Natureza. Alguns episódios da série incentivam as crianças a passarem mais tempo ao ar livre, explorando a natureza e sendo ativas Roby e Rotten e Sportacus. Embora sejam arqui-inimigos na série, fora das câmeras, Magnus Sheving e Stefan Karo Stefansson eram amigos próximos inspiração para projetos escolares. Lasitona é frequentemente usado.